Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal Hoje vou falar sobre a Mesa Prime, que veio aí recentemente, e também sobre essa arma que veio com ela, a Guandão Rapaz, o negócio tá insano, ele tá muito forte Seguinte gente, bom, a Mesa, por si só, já é um personagem de tanque, tá? Vocês vão perceber aqui, tá vendo, ela tem a passiva dela, que não é muito legal, ela desliza muito, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma build, pra evitar que ela fique deslizando, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vamos lá, vamos fazer aqui, aprimorar, tá? O que eu fiz, gente? Eu coloquei aqui, ó, eu tenho a build dela normal, tá? E tem uma build dela aqui, ó, usando dois agora, tá? O que eu fiz aqui? Eu tirei a segunda habilidade dela, tá? Vamos mostrar a habilidade primeiro aqui, ó, de qual eu tirei, tá? Seguinte, a segunda habilidade, ó, ah, eu coloquei o Valkyrie, hum, verdade Esse aqui, ó, vamos ver o que eu alterei, deixa eu pôr a terceira habilidade aqui, ó A nascer, beleza, aqui, ó Que também, também tem umas builds específicas pra isso, tá, gente? Mas, você pode optar por tirar O que vale a pena tirar? A única coisa que eu percebi que vale a pena tirar Pra quem quer usar o helmet nela, é a segunda, tá? A terceira, não, tá? Que é esse arco da proteção A quarta, impara os inimigos E a um, que tá vendo, ó, deixa uma trilha Que purifica você, tá? A dois é a única que daria pra tirar, assim Sendo que eu acho a mesa, a Neza Prime Um dos principais completos, tá? E eu não tiraria nada Mas, eu fiquei brincando um pouquinho pra tirar a dois Tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó, gente Na minha, na minha, meu teste Eu fiz a mesma build Usando a dois da Valkyrie Tá? Pra deixar ela mais rápida Ok? E também fiz a alteração aqui Usando a da Cora A dois, pra juntar os inimigos Beleza? Eu vou testar com a Valkyrie primeiro Pra vocês verem, tá? E depois eu vou testar com a Cora Vai ser um vídeo rapidinho, ó Tá vendo, ó O que eu fiz? Ó, até, ó Aumento a velocidade reduzida A Valkyrie solta um grito de guerra Que aumenta a velocidade de ataque Dos seus aliados E diminui a velocidade dos inimigos Também me dá uma redução Quer ver, ó A dois, ó Aumenta a armadura dele, tá vendo? A 127 Não é tão necessário Porque o Neza já é bem em tanque Mas aumenta a minha velocidade de ataque Beleza? Dá um print aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês, ó Que eu ia tirar aquela passiva Olha lá Control É Control Slide Desabilita a habilidade passiva do Neza Aumenta a força do poder Tá? O que eu fiz? Vai perceber aqui, ó Que eu tenho bastante força, ó Tá vendo? 249 Por quê? Quanto mais força Mais Duração do Da terceira dele, tá vendo? Ó Cria um anel protetor De fogo Que também atordoa E causa dano Em inimigos que chegam perto Tá vendo? Beleza? Ó Ela absorve 4 mil de dano 4 mil e 46 Tá vendo? Raio 2 metros E também tem aqui, ó O meu multiplicador De absorvição 6.22 Beleza? Tô um pouco de sono Porque agora são Uma da manhã Tô gravando vídeo pra vocês Cara, não fiz a live Tô meio cansado Mas prometi Pessoal da live Que é fazer trazer Essa build, tá? Que tá usando aqui O Steel Charge Você pode tá trocando aqui, gente Eu preciso também Esse mod também, ó A conjurabilidade Converte 150 de energia Gasta para escudos Enquanto estiver Sem escudos adicionais Tá? É interessante Como eu tô usando A da Valkyrie Que eu quero ter Muita velocidade de ataque E eu preferi Colocar Steel Charge Show? Beleza? Aqui a gente fez Com um pouco de Flow Continente aqui Adaptation, tá? Esse aqui é interessante também Ó, Orbs de Saúde Concede 450 de armadura E pode acumular até 3 vezes, tá? Mais um pouquinho de força aqui Aí eu usei Stentify Infelizmente Porque tinha 5 formas Pra saber de ficar bem forte Junto com o Guardian E aí, ó E aí o força É pra poder estar Aguentando o tranco aqui, tá? Transcendente Voltitude Mais 55 de força Na habilidade Show de bola? Agora vamos pra Guandão Rapaz Tá? Aqui tem a Celta Eu vou te mostrar a Celta Eu não vou estar usando ela aqui Na... Ah, essa é a minha conta principal Eu tenho o Riven Dela, tá? Já foi até derfado Mas tudo bem Show Depois eu dou uma pausinha aí Pra não falar Como eu sou o Riven E também É essa arma aqui Ó, a Zact Eu achei Ainda consegui pegar o Riven Dela Na verdade eu peguei mais de um Riven Né? Essa Zact Aqui eu peguei Abrindo Tem mais outro Riven Aqui, tá? É uma minha interessante Gente Vou deixar uma build aqui Ó Vocês podem até estar jogando Com ela, tá? Eu vou dar uns tirinhos lá Pra vocês verem como que ela Tá atacando lá, tá? Mas aqui é a Guandão Guandão Prime Tá com 3 forminhas É, eu peguei outro Riven Nela também Eu peguei mais um Riven Só um Deixa eu ver que eu posso tirar aqui Pra vocês colocarem No lugar Um crítico Tá, então ó O que você pode estar fazendo aqui Gente Pra quem não tem um Riven Né? Hum Deixa eu ver Se você pode colocar Um August Ok Isso aqui, ó Beleza Também vai ser muito bom Show de bola Tá? 90 de crítico Ou 45 de crítico Mas a gente tem um de chance de crítica Tá bom Meu Riven não tá Aquelas coisas Tá? Mas Vou deixar ele aqui Por enquanto Show O que a gente fez aqui Gente, ó Eu fiz outras versões Aqui, ó Tem uma versão de Viral Tá? Depois você pode dar uma pausa Aí No vídeo Pra vocês verem A diferença Tá? Tem esse aqui Eu fiz também Tá vendo? Ela ficou com Viral E Dano Tá? Mas Tá sem alcance Beleza? E eu prefiro O seu de status Aqui Que eu tô jogando Ah Tá sem alcance também Mas Ela tem um alcance legal Ela aqui Quer ver? Ó 3 de alcance Não, não vou sentir tanta diferença Beleza? Só que eu tenho aqui, ó É... Chance de crítica acumulativa de dano Tá vendo? Tô usando aqui, ó Aí que vem, ó Eu tô usando aqui O Tike Strike Pode me dar mais chance de status De dano elétrico E Tóxil também Com chance de status Tá bom? O meu rivenzinho Como eu mostrei pra vocês Lá Que eu tô trocando E Mais Tóxil Pra combinar com Com esse aqui Beleza? Show? Bloodhut com o de overload E o PZEK Vai ser mais rápido Porque ela não é tão lenta Tão rápida Porque ela é uma arma de duas mãos Tá? E tô usando essa postura aqui, ó Ataques rápidos, diatórios E com golpes ar todo antes Vamos ver na... 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 Será que eu tiro o meu... Eu vou tirar um pouquinho O meu seguidor Porque ele vai acabar morrendo lá É no aço, né? Vou deixar essa aqui, ó Meu QR Beleza? Deixa eu ver se eu deixei ele com... Não, tá bom aqui Beleza Vou fazer uma pausinha no vídeo aí Show de bola E vamos lá no aço Vou deixar o jogo solo Vou deixar o jogo solo aqui Tá? E vamos lá no aço Ela... Ela por si só é muito tanque O que eu vou fazer? Chega lá, gente Eu vou usar o 3, tá? Pra estacar Minha defesa Mas eu comecei bem no nariz Aqui, ó Pra no aço A gente vai Tava fazendo aqui Em Void e Yanni Tá? No aço Os inimigos tem o que, gente? Voltando lá Eles tem mais... Mais... 100 de nível ali em cima Pra perceber ali, tá? A saúde, escudo e armadura Aumenta 250% Só que tem a chance Que aí obter recursos E mods é dobrada Show Então vamos lá em Yanni A Guandão Rapaz, é uma arma Olha que eu gosto de desalma Mas essa é a Guandão Dá pra brincar um pouquinho, viu? Rapaz, uma da manhã Tá um frio danado Eu tô falando um pouquinho mais baixo Pra não acordar minha mãe Porque senão eu achei Batacombe Vamos lá, gente Ficou legal essa mesa Eu achei que ficou legal Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó Vou apertar o 3, certo? Que é o que vai me dar proteção Tá? Vamos agora Usar... Lembrando Eu tô usando a Valky, tá, gente? O 2 que eu vou usar aqui é da Valky, tá? Deixa eu só estacar aqui um pouquinho Pra vocês verem Ó, vamo lá Ela tem um alcance aqui legalzinho O de status Ficou legal essa arma aqui, ó Ó, tá vendo? Deixa eu juntar aqui, ó Tá batendo, certo? Ó, vou apertar o 2 Valky Pra ampliar a minha habilidade de ataque Beleza Certo o 3 Vou deixar o 3 pra acabar, tá? Que é a minha escudinha aqui, ó Nossa, tô com a mão gelada E tá Opa Vou pegar um pouquinho, ó Posso empalar ele se quiser, tá? Eu achei essa build legalzinha Porque a 2 Nossa, a build tá gelada Tá vendo? Ó lá o kit vermelho Só no... Ficou forte, hein? Ó Usando a... Ela virou um moedor de carne A bicha fica muito forte, cara Legal, né? Ó Só o live support Pode deixar cair aqui, né? 2 ou 2 de novo Se a gente estiver apanhando Ou acontecer alguma coisa, gente Ó Vamos soltar uma bolachinha de mana aqui Aqui eu tô... Ai, a mão tá gelada Usou 3, ó Acumulando Dama aqui Dama não é isso Defesa, né? 27, ó 27, tá? Eu gosto de pôr um pouco de alcance, tá? Eu... Talvez eu trocaria alguma coisa dessa arma aqui Pra deixar ela com alcance Mas ela dá um dano show, tá vendo? Uso 2 de novo da Valkyrie, ó Do Valkyrie, ó Vamos lá Beleza, gente? Dá pra vocês brincar muito com isso aqui, viu? Dá pra você ficar assim Algumas horas aqui, viu? Ó lá, vamos ver Só o live support Fica esperto aqui Pra não tá caindo Ó Ó Show Não vou ficar 5 minutos aqui Isso não vai demorar Vai ficar muito longo o vídeo Mas você vê que Ela tá batendo legal, tá vendo? Show de bola Tá, agora vamos apertar o ESC Vamos pra mostrar outra vídeo lá Abortar missão aqui E aí a gente vai fazer Uma outra versão dela Que é a versão com a Cora Que vocês vão ver Junto os bichos E vou tá usando Com alcance Vou apertar aqui ESC Vamos lá Vamos mostrar a buildzinha aqui Não vou mostrar a build da Neza de novo Mas deve ser que você tem uma ideia Vou aprimorar aqui, ó Lembrando, tá? O que eu vou fazer Vou tá trocando aqui, ó Pra essa build Segunda build Essa build aqui já tá diferente Com essa aura Tá vendo? Conjura a habilidade Converte 150 de energia gasta Para escudos Show de bola? Tá? Foi a única coisa que eu fiz alteração aqui E aqui na arma Na guandão Eu vou tá fazendo aqui, ó Uma com alcance Cadê? Foi essa aqui que foi o alcance? Ó, essa aqui, ó Tá? Uma viral com alcance Beleza? Vamos ver aqui Como vai se comportar Bloodhush Tá vendo, ó Com o Joveload Tá? Tá com strike E tá com Alcance Beleza? Não tá usando aquele mod Do Keep Wink Aqui, ó Que é o Whip Hound Show de bola? Vamos testar isso aqui, ó Também vai bater bem, hein? Nossa Não sei se vai dar crítico vermelho aqui Né? Porque tá bem Diferente lá Mas É uma boa Vamos lá E Any de novo Meu Se você tiver Quando esforço de montar A guandão Você tá começando aí Começando a jogar o airframe Rapaz Você tá com uma arma muito boa Muito boa E vai ficar muito barata E eu vou depois mostrar aqui A maestria, né? Quando eu mostro a maestria dela Deixa eu acabar Faz esse teste aqui E a gente Eu costumo ficar sempre Uma hora jogando, gente Só que assim Como tá uma da manhã E eu tô morrendo de sono Até pra minha voz Tá igual Que eu gravo, né? Mas Vamos lá Vou pegar Vou pôr um bolachim Uma coisa humana aqui Só poder ficar mais rápido As coisas Tá? Ela não vai tá Com uma Valky Batendo Aquela velocidade Mas o que é interessante Deixa eu matar Vamos apertar o 3 aqui Tá? Mas o que é interessante Dela Quer ver? Isso aqui Usa o 2 Usa o 2 Da Cora Tá vendo? E o meu alcance É pra poder fazer isso Matar mais os bichos Calma Que tem estacata Gente Não tá 12x aqui não Ainda Deixa eu estacar aqui Deixa eu achar um lugar melhor Mais amplo Mas Olha só Olha só o dano Também Ficou legal Ficou legal Né? Ó Eu achei que isso aqui Ficou melhor Aparentemente Ó Eu acho que isso aqui Ficou legal Gente Ó O do 2 Da Cora ali Juntar os bichos Tá vendo? Ó E cessar o sarrafo neles Provavelmente Eu vou fazer Essa build aqui Da Cora Deixa eu ir pra um lugar Mais aberto Só pra gente ter uma noção Por mais que eles estão aqui Acho que aqui Já dá pra brincar Vamos lá Usar o 2 aqui Usar o 3 Pra não Não ter Sarrafo Ó Ficou legal Eu acho que Eu acho que Essa configuração Ficou Muito boa Ainda mais que Eu gosto de pôr o alcance na arma Pra matar os bichos Tão junto ali Tá vendo? Assim ó Você vai passando Eu vou o 2 aqui Só fica esperto Pra me suporte Tá? Ele mesmo Não vai morrer aqui não Tá bom? Aperta o 1 Vescoando Tá? Usou o 1 aqui Usou o 2 ali Da Cora Tá? Se quiser brincar aqui Ó Usou o 4 Ó Ó lá Usou o 4 também Meu É muita apelação isso Ó O bicho pode estar Estacado Posso jogar o 2 aqui Da Cora Puxar neles Puxar todo mundo Vem aqui Show né Essa versão Eu gosto Eu gosto Da parte da Cora Dos personagens Usou o 2 aqui Juntou Ó lá Juntou Usou o 4 Estacou os bichinhos Eles vão fazer o que? Só morrer E aqui ó O andão Com alcance Né? Só aqui ó Ah gostaram né? Essa aqui ficou melhor Essa aqui ficou melhor Aqui dá pra brincar muito Essa aqui ó Ó Sarrafo nos bichos Moedor de carne Esse bichinho aí Vamos lá Puxou Esticou o bicho Ela não quer vir aqui? Joga o 2 aqui Nesse bicho desse aqui Ela puxa o dado de trás Olha lá E só o saco De pancada Nos bichos Show né Essa versão Ficou legal Dessa arma De novo Tá aqui Vamos lá Joga o 4 Se quiser Estacou todo mundo Ali E Nossa Isso é crueldade Os bichos Que eu faço Com esse cara Esse cara Tem matado Todo mundo Legal né Joga o 2 De novo Joga o 2 Ou alguma vez Quando Meu O Neza Tá muito divertido Pra jogar Eu não joguei Muito com ele Ainda Assim Sabe Jogar 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 Mas eu confesso Que Ficou legal Tem a versão Aqui ó Olha isso aqui Olha que legal Xica Todo mundo Ali Eita Soco de pancada Olha só Rapaz Isso é judiação Não é Isso é judiação O bicho Além de judiar Ele humilha Os bichos Olha lá Olha isso Tá bem Vou apertar o 1 Aqui Vou pujar o 2 Aqui Opa desculpa Usar o 2 Cadê o 2 Aqui E joga o 4 Sarraco Do bicho Ali Olha isso Gostaram né Gente Eu gostei Mais dessa versão Aqui Com a versão Da Cora E com essa Build Da Do Andão Tá Aí vai Da escolha Você pode testar Vem com qual você gosta Porque Build Gente É uma coisa Muito assim Muito legal De jogar Porque é pessoal Você vai Montei Ah Gostei Gostei Disso Tentou liberdade Vai mudar Olha lá Tá aqui Usa o 4 Olha só Que safa Eita Tumos Espetados Deixa o like Gente Deixa o like Falou gente Então essa aqui Vai ser a vida Vamos ficar mais um minutinho Aqui Só pra brincar Vocês estão vendo Aqui Olha o meu Olha o minha Olha o minha Olha o meu 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 Show né Usa o meu De novo aqui Perto 1 Pra brincar Puxa os bichos Deixa eu aproveitar Pegar o Pulo de Poco Também Se quiser jogar o 4 Não precisa Mas só pra brincar Joga o 4 Eita Rapaz Todo mundo Tá tudo Ferrado Ali Tô Espetado Tá gente Ó Óbvio Até o vidraceiro Pode mandar o vidraceiro Filha Lembrando Gente O vidraceiro Tá pra acabar A Nightwave Tá aqui Esperto Vocês que estão Assistindo o vídeo Agora Tem umas duas Semana Três Semana Já Jogo o 2 Lá Opa Cadê o 2 Jogo o 3 Pra não acabar A minha Ah Você pensou Que você ia fazer Alguma coisa Aqui Tá com 4 Aqui Pra dar uma Espetada No de tudo Que sarrafa Né Nossa Meu Live support Tá em 100% Gente Tá em 100% Não peguei Live support Então assim Gente Dá pra brincar Um bom Tempo Aqui Viu Eu vou ver Se na semana Eu vou fazer Uma live De sobrevivência E talvez Eu trago Essa build Da mesa Pra fazer Sobrevivência Tá Fica aqui Uma hora Umas duas Hora Vai Tá Aí Tá Isso aqui Pro pessoal Se divertir Porque É uma vida Legal De jogar É divertido Eu gosto De assistir Eu gosto De sobrevivência Os bichos Estão Tudo Maninha Vou lá Não Maninha Eles vão Me arrebentar Né Bom Gente Então Vamos Pra extração Eu tava Aqui Eu vim Ficar Aqui E voltei Essa Aqui Ficou Essa Bide Merece Merece Umas Estrelinhas Então Essa Vai ser A vida Da mesa No final Aqui Do vídeo Vou mostrar Pra vocês Aqui Ah E também Gente A escola Fica Até o final Do vídeo De madrugada Quase De madrugada Não já é Vou ver Que amanhece Deixa eu Escrever A instalação Eu só pergunto Eu uso muito Lockdown Ficou legal E o bom Gente Ele não desliza O Neza Tem aquela Passiva Dele É uma passiva Meio zoada Mas tudo bem Você vê Que o bicho Ficou Bom Vamos lá Mostrar Só o finalzinho Da live O que eu Recomendo Que eu gostei De jogar Então vai Se quiser Fazer Essa build Ou não Dá pra fazer Um monte De coisa Mas a bicha Brinca Brinca Suave E eu estou Com sono 1h22 da manhã E trazendo Um build Pra vocês É que eu quero Trazer assim Com o corom Aqui e tal Não com aquele fundo Que estava aparecendo Aí eu tenho que gravar De noite Bom Vamos lá Mostrar Esqueci Que eu ia mostrar Para vocês Fora build Tá Vamos lá Bom Vamos falar Sobre a arma Acabei nem usando Essa aqui Eu trago na live Eu gostei Dessa versão Aqui dela Eu gostei Bacaninha Porque assim Tá com bom alcance Tá com 6 alcance Tá Blood rush Code de overload Deixa eu pôr mais pra cá Pra a gente não ficar Misturado Tá vendo Blood rush Code de overload Besex Pra você ficar mais rápido Pesude point Pra aumentar o dano Tá vendo E mais um alcance Show Taquei um gelo Aqui Tá E tô usando o crítico Pode estar usando o Argon Stalk E taquei esse aqui Também Beleza Que achei legal Essa build Pra Neza Eu gostei muito Dessa versão Aqui Que tô usando A 2 Acora Tá Que eu achei bacaninha Aqui ó E também Eu conjuro a habilidade Conversa Para escudos Que eu achei muito bom Tá Então falou Gente Essa é uma build Rápida Deu Tá trazendo As lives Jogando com ela Então deixa Seu like Seu joinha E lembrando Que quarta-feira Que amanhã A gente tem live Novamente Um abração A todo mundo Boa noite Bom dia Quase Bom dia Boa noite Um abraço E deixa o like Alô Oi E deixa o like